O seu carro voa abaixo O seu sangue na velocidade Ela corre entre os prédios Cruz a noite sem me perceber A Julia só tem um amor Ela é viciada no asfalto Só tem um amor Acho que ela só tem um amor Ela é viciada no asfalto Só tem um amor O seu carro voa abaixo O seu sangue na velocidade Ela corre entre os prédios Cruz a noite sem me perceber A Julia só tem um amor Ela é viciada no asfalto Só tem um amor Ela é viciada no asfalto Acho que ela só tem um amor Ela é viciada no asfalto Só tem um amor Ela é viciada no asfalto Acho que ela só tem um amor Ela é viciada no asfalto Só tem um amor Ela é viciada no asfalto Ela é viciada no asfalto Ela é viciada no asfalto